Olá, meu nome é Ângela Lianate, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo e hoje eu vou continuar na apresentação dos livros que eu recebi por ocasião do meu aniversário de 60 anos, de pessoas tão amorosas que resolveram me dar de presente esses livros. Então assim, o presente, antropologicamente, é você estar presente na sua ausência. Então toda vez que você pega aquele objeto, você fala, nossa, você lembra da pessoa. Então tem o viés, lógico, de você ser bem recebido, de, do outro lado, aceitar a sua amizade, aceitar o contato e assim, são tantas camadas que tem o presente, o presente físico, que se eu ficasse aqui discutindo com vocês, contando para vocês todos os significados do presente, esse vídeo ia ser só sobre isso. Mas então vamos ao que chegou, porque aqui tem muita história para contar. Então assim, não pela ordem de importância, porque todos eles foram muito importantes, eu até pensei em fazer, vou fazer só da Editora 34, só, depois eu pensei e falei não, eu vou apresentar até porque, assim, algumas pessoas me mandaram mais de um livro e de várias editoras. Então vai acabar ficando muito separado. Então eu vou por pessoas. Então o primeiro que eu vou apresentar para vocês, eu ganhei de uma pessoa que é muito cara para mim, aliás, todas as pessoas são, mas é um livro assim que eu estou muito curiosa para ler, que é esse livro, que chama O Livro do Travesseiro, do Sei Shonahun. Então esse livro aqui é um livro que foi publicado pela Editora 34 e é uma escrita muito interessante. É um livro bastante conhecido por quem gosta de literatura oriental e agora eu estou abrindo as minhas leituras para essa experiência. E quem resolveu me presentear com esse livro foi uma pessoa tão querida, mas tão querida, que é a Lilica do canal Comparando Livros. A Lilica é uma pessoa que já esteve aqui, inclusive, me visitando. Pessoa amorosíssima. E naquele tempo que a gente se juntava, os booktubers, a gente fazia, eu promovia aqueles amigos secretos, tomara que a gente volte com isso. A Lilica sempre participava e ela continua lá no nosso grupo de WhatsApp, sempre prestativa, amorosa, educada, solícita. Na dela, sim, a Lilica é muito reservada e é muito amiga ao mesmo tempo. É uma pessoa muito, mas muito cara para mim. Lilica, muito obrigada. Querido sucesso para o seu canal. E o aniversário dela está vindo aí. Eu acho que quando eu publicar esse vídeo já passou, mas visita o canal Comparando Livros, deixa lá o seu beijo de aniversário para ela, que é agora em julho também. Tá bom? Um beijo para você, Lilica, e muito obrigada. Recebi de uma amiga de infância. E aí eu vou apresentar aqui alguns livros de amigos de infância que eu recebi, gente, que foi muito legal. Esse, que são contos completos de Lima Barreto, que eu recebi da Leila, que a gente chama de Leilão. A Leila Severino. É o Instagram dela, está aqui. E a Leila foi uma pessoa, assim, que muito amiga, muito carinhosa, muito presente na minha vida. Quando o Yuri nasceu, a Leila fez as lembrancinhas para dar de presente para as pessoas que vieram visitar, porque eu não tinha me tocado disso. Eu era tão, assim, infantil, assim, não tão despreparada para a coisa, né? Que eu falei, ah, lembrancinha. A Leila foi e pediu para a avó dela fazer, e ela confeccionou essas lembrancinhas, ela me deu de presente, e aí eu pude, então, presentear os visitantes do Yuri. Leilão, você é um doce de pessoa. Muito obrigada por tudo. Leila foi diretora de escola a vida toda, fez educação física, e agora é uma pessoa que corre maratonas e está aí correndo a vida. Muito obrigada, viu, meu amor? Adorei esse livro aqui. Você é ótima. Muito obrigada. Ganhei também de Amigos de Infância, já que a gente vai falar de Amigos de Infância, vamos falar desse livro aqui, olha, Graciliano Ramos, em Sônia, que quem me deu foi a Sheila, e ela fez uma dedicatória muito fofa para mim. Inclusive, elas vieram no meu aniversário, me surpreenderam, porque a hora que eu cheguei para a festa, elas estavam lá e vieram só para isso, acabaram dormindo aqui em casa. Nossa, foi um reencontro fantástico. A Sheila eu conheci, eu tinha uns 10 anos de idade, e nós não estudamos na mesma turma, mas éramos vizinhas, e ela foi da turma da minha irmã, mas continuamos amigas, e a Sheila é uma pessoa muito querida. Ela estava morando em Miguel Pereira, agora voltou para o Rio, tem umas gêmeas lindas, maravilhosas, e obrigada, minha querida, em Sônia, do Graciliano Ramos, editado pela Record, ganhei, e está aqui agora, para a minha leitura, esse eu não li ainda. E aí, da tia da Sheila, a Branca, que é mais nova do que ela, a tia que é mais nova do que a sobrinha, também é uma pessoa fantástica. Ela, inclusive, tem um café em Botafogo, se você é do Rio, não deixa de visitar, que é o Gato Café. Ela é veterinária, e é aquela veterinária super amorosa, e agora resolveu com a filha dela, abrir esse Gato Café, e elas estão fazendo o maior sucesso, já estão pensando em franquia, etc. Eu vou deixar o Instagram aqui, para vocês conhecerem, e a Branca me deu, esse do Dostoiévski, que é Crônicas de Pittsburgh, e ela escreveu uma dedicatória, geralmente eu não leio as dedicatórias para vocês, não é uma coisa muito íntima, mas essa aqui eu acho que vale muito a pena. Ela escreveu assim, Ângela, amizade é uma coisa engraçada, pois as qualidades nos dão orgulho, e os defeitos dão alívio, por saber que defeito é comum, até em quem amamos. Obrigada pela amizade linda e incondicional. Não é bonito isso, gente? Uma amizade assim de, nossa, mais de 50 anos. Então, Branca, obrigada, querida. Você é muito especial, e eu te espero aqui outra vez na minha casa, porque eu estou meio caipira para ir para o Rio, agora eu não quero mais sair de casa, por enquanto, quero ficar só por aqui mesmo, só estou recebendo os amigos. Então, Branca, muito obrigada, eu adorei. A Branca é uma fofa. E aí, eu recebi também, de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas gostei muito de receber, e foi assim, um dos primeiros livros que eu peguei para ler, que é A Morte e a Morte de Kim Casberro d'Água, do Jorge Amado, que eu ganhei da Laís Praganda, que é a, ela trabalha na Travessa de São Paulo, e eu falei para ela, Laís, quando eu te apresentar o seu livro, eu vou te contar uma historinha que você não sabe, e agora eu vou contar. Ah, eu tinha o Facebook, meu Facebook é antigo, e de vez em quando o Facebook ficava assim, pessoas que talvez você conheça. Tinha umas que eu já deletava ali, eu falei, gente, eu conheço sim, mas não, nem quero a aproximação. Aí eu já deletava, aquelas sugestões do Facebook, eu odiava. Mas aí sempre aparecia a Laís, sempre aparecia a Laís, e a Laís é porque, assim, eram muitos amigos incomuns, né? Então, ela sempre aparecia para mim, mas tipo assim, eu não conheço. Mas aí quando foi um dia, eu entrei no Facebook dela e falei, será que eu conheço essa moça? E eu achei ela tão linda, ela estava grávida do filhinho dela. Eu falei, nossa, que pessoa bonita. E comecei a sentir uma doçura ali, naquela pessoa, e eu comecei a seguir o Facebook dela. E aí eu vi o bebê nascendo, via naquele período de pandemia, ele aprendendo a andar, as fotos que ela ia divulgando, assim, e eu comecei a seguir a Laís, e comecei a gostar dela, antes mesmo que ela soubesse quem eu era, muito antes de conhecer, porque eu não conheço pessoalmente, e eu espero, na próxima vez que eu for a São Paulo, encontrar com ela, e finalmente dar o abraço, que eu há tanto tempo espero dar. Então, Laís, muito obrigada, por esse livro fantástico, já li, e daqui a pouco eu apresento para vocês, uma, faço um vídeo aqui no canal sobre ele, tá bom? Muito obrigada, Laís, adorei, essa era a história. E aí, por falar de amigos de infância, da minha querida Simone Schreiber, eu ganhei esse livro, A Aldeia de Stempachekovó e Seus Habitantes, novamente eu tropeçando nas palavras, né? A Simone me deu esse livro maravilhoso, e a gente se chama de irmã, porque eu acho que vocês já ouviram bastante falar dela, que a Simone é uma pessoa fantástica, minha amiga também desde os 10 anos, mas ela não é só uma amiga, ela é aquela irmã de alma, aquela irmã que a vida me deu de presente, e que eu considero muito. Simone foi a pessoa que segurou nas minhas mãos, nos momentos mais difíceis, mas ela também me ensinou a gostar de ler, ela me ensinou o interesse pelo piano, a Simone, ela me ajudou a marcar as cartas do vestibular, o cartão do vestibular, porque eu fui fazer vestibular, fiquei na casa dela, e fomos juntas fazer a prova no São Marcelo, no Rio. E foi uma coisa assim maravilhosa, porque nós tivemos filhos na mesma época, a Mariana, que hoje ela é jornalista, a Mariana Schreiber, eu acho que vocês já devem ter visto, ela é da BBC, e o Yuri também fez jornalismo, e depois ela teve o Pedro, e depois ela teve a Lulu. E é uma coisa interessante, que tudo que acontece na vida da Simone, em seguida acontece na minha, então a gente se casa, e aí a outra casa, aí uma tem filha, a outra tem filho, aí uma separa, a outra em seguida separa, e aí a gente casa de novo, aí uma casa de novo, aí a outra separa, a outra separa. Então, eu digo assim, Simone, a hora que uma morrer, a outra começa já a resolver tudo, porque é rápido. E assim, a gente viaja junto, a gente se diverte muito, é uma excelente companhia de viagem, a gente já fez topless aí pelo mundo, a gente já foi excelente em restaurantes, a gente já carregou mala pelas ladeiras da... de... como é que foi o lugar que a gente foi? Santa Tereza... as ladeiras de Santa Tereza de Galura, porque eu esqueci de avisar para a pessoa que a gente estava chegando no ferry boat, porque ele ia buscar a gente, eu esqueci de avisar, e a gente foi empurrando as malas, pelas ruas debaixo de um sol forte, e assim a gente conheceu Santa Tereza de Galura, Simone quer me matar até hoje. Então, a gente fez, a gente foi ver eclipse na Sardenha, a gente dirigiu pelas rotas mais doidas da... da... da Córsega, bebemos vinhos em Bordeaux, a gente rodou Paris, a gente viaja por tudo quanto é canto, e disse assim, Simone é maravilhosa, maravilhosa, minha amiga, minha amiga, minha amiga, minha amiga, daquelas assim, sabe que, se um dia ela resolver abrir a boca para contar os podres, pronto, ela sabe de tudo, ela pode fazer um... dar esse depoimento, assim, que ela sabe mais da minha vida do que eu. Então, obrigada, minha querida, eu amei esse presente, maravilhoso. E aí, também falando de... de pessoas assim, muito queridas, né, ganhei esse... é Nicolai Leskov, homens interessantes, de uma pessoa que eu quero muito bem, que é o André, a Maria, e os filhos dele, a Maria e o Tel. É uma família muito querida, o André é um... é uma pessoa muito promissora, é... profissionalmente, ele trabalha na Nissan, e tem esses filhinhos lindos, e eu acompanho essa família há algum tempo, tenho muito carinho por eles, André é uma pessoa fantástica, fantástica, que merece todo o amor desse mundo, e os filhos dele também. Coleciona as histórias, estou vendo crescer, estou tendo essa oportunidade, e muito feliz por isso. André, muito obrigada por esse livro aqui, eu adorei. Ganhei da minha arquiteta maravilhosa, da Marcela Almada, a pessoa que transformou a casa, e fez cada cantinho dessa nova casa, um lugarzinho muito especial, eu acho que eu já contei aqui pra vocês, se não, um dia eu vou contar essa história fantástica, da Marcela, que chegou assim na minha vida, Marcela, ela... foi minha aluna, eu conheci ela pequenininha, brincando na casa, ela dava comidinha, perguntava se eu tinha comido tudo, ela brincava na varanda da casa da avó dela, e aí depois ela cresceu, foi minha aluna, e um dia eu estava assim, desesperada, já tinha entrado em contato com os quatro arquitetos pra fazer a minha casa, porque a primeira arquiteta fez a planta baixa, e não se comprometeu em fazer, ela já tinha me avisado que ela não ia fazer o restante, que era pra eu contratar uma outra empresa, e aí uma outra arquiteta, e aí eu fiquei procurando, e não encontrava ninguém que conseguisse entender o que eu queria, um belo dia, eu estava assim atrás de uma outra arquiteta, eu falei, deixa eu ver o telefone dela, entrei no Google pra ver o telefone, apareceu, Marcela Almada, eu falei, nossa, ela já foi minha aluna, Marcela, e ela tem uma boa formação, a Marcela fez o FRJ, e ela tem um, ela é muito inteligente, deixa eu falar com ela, e mandei uma mensagem, peguei o telefone, liguei pra ela, falei, Marcela, meu nome é Angela Lianati, eu quero uma casa no estilo classe contemporâneo, e aí ela falou, o que que tá falando? Eu falei, Angela Lianati, falei, a gente tem que fazer uma reunião, tal, 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 mas o que que você entende por classe contemporânea? Nem eu fui dizendo pra ela, e no final das contas, ela falou assim, nossa, quem é que pede classe contemporânea e sabe que tá pedindo? E aí a gente fez essa parceria maravilhosa, além de uma amizade, então toda reunião pra entregar projeto, etc, eram sempre assim, trocentos áudios, e Marcela, no final, fez a Casa dos Meus Sonhos, uma casa que eu adoro, que eu me sinto muito bem aqui dentro, e todos os nossos encontros eram recheados com vinhos, nossa, perfeitos, sinto muita saudade de conversar, de vez em quando eu mando uma mensagem tarde da noite, ô Marcela, é só porque eu tô com saudade de mandar mensagem pra você, pra conversar sobre a casa, e daí a gente fica conversando, troca ideia, de vez em quando ela vem aqui, a gente toma um vinho, e é sempre muito bom, e Marcela me deu esse livro aqui, da Rosa Monteiro, que tava lá na minha lista, que é A Boa Sorte, que inclusive Simone, quando esteve aqui em casa, no final de semana passado, pra gente se abraçar pelo aniversário, porque o aniversário dela agora era dia 18, depois de amanhã, ela tava lendo esse livro aqui, tava gostando bastante, então eu tô super curiosa pra ler esse livro, que Marcela me deu de presente, Marcelinha, muito obrigada. Então gente, por hoje é só, esse vídeo já está com 15 minutos, e eu vou cortar e fazer outros vídeos, de apresentação pra você, não vou levantar daqui, tá? Então você vai me ver, com esse mesmo shape, essa mesma cara, apresentando todos os vídeos do meu aniversário, de uma vez só, mas eu vou fazer vídeo picado, que isso tá ficando grande demais, tá bom? Gente, um beijo, até a próxima, e obrigada por ficar aqui comigo, até o final.